E depois, com a criação do programa Prata da Casa, Modéstia Pátio, com toda humildade, recebi o convite de Newton Braga para que apresentasse o programa. Então nós tivemos Prata da Casa com vários artistas nossos, cantores extraordinários, que nunca tiveram atrás deles uma máquina como Roberto Carlos Teve. Ok, tem um telefone. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Aqui é do Barra do Carlão, beleza. Quem? Barra do Carlão. Barra do Carlão? Tudo bem, Carlão? Eu quero agradecer a vocês por esse presente que você está dando no cachoeiro hoje. Bovão, ok, está agradecendo o presente que nós estamos dando para ele hoje. Parabéns, porque hoje está 10 de programa, hein? Carlão, bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Falou tudo de bom para vocês. Ô, Carlão. Oi. Você lembra da sua época, Carlão? Eu já estou com 48 anos, lembro muito bem de Cachoeiro. Você lembra do Rui Guedes? Com certeza, hein? Zé Nanico? Com certeza. Neldo Pereira Show? Minha mãe ia falecer, mas ela gostava muito do Zé Nanico, do programa Zé Nanico. É. Acorda, Zé. Acorda, Zé. Acorda, Zé. Ninguém esquece, não, hein? Valeu, obrigado, Carlão. Falou, parabéns para vocês. Um abraço para a sua comunicação, viu? Obrigado, Zé. Um pão de cerveja aí. Está falado. Paulo, o Carlão é um telespectador assíduo do seu programa. E gente fina para lá. E nesse sábado nós vamos ter lá a festa anual dos amigos do bar do Carlão. Vai ser neste sábado. Tem sábado agora? Sábado agora. Que hora? A festa começa às 10 horas da manhã e não tem hora para terminar. Ah, bom, é o Carlão nosso. E você já está convidado, viu? Valeu, obrigado. Ô, Zé, vou fazer uma pergunta séria, quero que você me responde aqui e agora, o pessoal quer saber. Se te fizesse um convite para você voltar com o seu programa hoje, você voltaria? Com muita saudade. Voltaria, sem dúvida alguma. Voltaria com aquela energia, com aquele sucesso todinho? Ô, Paulo, o programa que eu criei é como se fosse um filho. Desculpe, estou meio emocionado, viu? É como se fosse um filho. Então, me traz muita saudade o contato que eu tinha diariamente com o público do meu programa. Aquele que me prestigiou no interior. Com muita satisfação, eu retornaria ao microfone. Ok. Deixa eu atender um telefone. Alô? Alô? Quem fala? Nete. Nete? Nete. Nete? É. Está falando de onde, Nete? IBC. IBC? Quer falar, perguntar alguma coisa? Olha, eu só quero desejar parabéns ao senhor Zé Nanico, que eu, assim, cresci, né, desde pequenininha, ouvindo ele. Se hoje eu curto o forró, se eu curto a música raiz, foi assim, aprendi com ele ouvindo. Meu pai, meu pai, meu pai ouvia muito, ele deve lembrar lá do Córrego da Fama, da dona Margarida Miranda, que ele sempre ia lá, sempre fazia muita festa lá pra ele, matava muita galinha caipira. Então, eu aprendi isso desde pequena lá do Córrego da Fama, hoje eu canto o forró, mas eu aprendi a gostar da música raiz sertaneja ouvindo o programa dele, né? Então, eu quero, eu não conhecia, sempre o Lucas aqui em casa fala uma história dele, mas do Bino, conta isso sempre, que a rádio até saiu do ar. Então, ele conta isso sempre, mas eu não conhecia. Hoje eu estou conhecendo pela TV, hoje eu estou com 31 anos, e deu, assim, de 7, 8 anos que eu ouvi o programa dele. Então, hoje que eu estou conhecendo, mas, assim, conhecia só a voz, hoje eu estou conhecendo pessoalmente pela televisão. Então, é um prazer, e o programa está lindo, tá? Ok, obrigado. Alô, um abraço. Você só conhecia a voz dele, agora você está conhecendo pessoalmente aqui o nosso amigo Zé Danico. Zé Danico, é a Nete, ela é do forró Chamegar. Muito obrigado, Nete, por sua comunicação, e eu continuo aqui. Zé Danico, primeiro e único, qual é o Rei Momo? Palavras do Elian Personha. Olha aqui, Zé, eu perguntei a você sobre os seus músicos, mas agora até me lembrei outra passagem. Ô, Paulo, quando nós tínhamos oportunidades nos domingos, o Valdir de Oliveira era o samponeiro, na época, o acordeonista e tocava com o programa. Nós saímos numa variante branca que o Zé Danico tinha, e íamos para o interior visitar vários sítios, e quando nós voltávamos de lá, você não acredita que nós não tínhamos lugar aonde colocar as prendas que o Zé Danico ganhava. Inclusive, até uma vez ganhamos um casal de patos e acabou, nós chegamos na porta da Rádio Cachoeira, o Zé Danico abriu a porta e os patos fugiram. É isso, Zé? Nós fomos ali no Moitãozinho, passamos umas horas com o amigo Rubinho, e lá tomamos uma cervejinha, o Moitão, Moitão. Tomamos também, o Elian me acompanhando, como sempre, muito leal, e como ele disse aí, as prendas, na hora do Zé Danico vir embora, um trazia futebol, outro trazia rapadura, outro trazia um frango, então nós saímos de lá do local cheio de coisas, de papo santo. Aí a Maria, esposa do Rubinho, nos ofereceu um pato. Falei, vamos levar sim. O Elian mais que de perto, correu para pegar o pato. Amarrou o pato, peiou, que chama-se PA, né? Amarrou o pato pelas patas, botamos dentro do carro. Na hora que chegou na porta da Rádio Cachoeira? Aí viemos embora. Quando nós chegamos na porta da Rádio Cachoeira, o Elian falou comigo assim, Zé, ali que está bom aqui. Falei, está bom demais. Aí eu fui abrir a porta para sair. Mas ele falou, eu abro desse lado aqui. Quando ele abriu a porta do lado dele, falou, pede, deixa eu pegar o pato. Cadê o pato? O pato tinha dado o pé. Ok. Bom, o Olival Antunes da Penha, ele conheceu vários locutores que ganharam muito dinheiro. Ele quer saber, na opinião de vocês, o seguinte, a profissão de locutor é mais valorizada hoje ou na época de vocês? Bom, hoje em dia, eu posso dizer o seguinte, o locutor, naquela época, ele ganhava um salário normal. Um salário que era pago na rádio, entendeu? Um salário normal. Hoje em dia, os locutores, eles arrendam os horários dos seus programas nas emissoras de rádio. Tem locutores, por exemplo, vou citar um também que começou pelas minhas mãos, Juarez Marquete, que tem uma agência de publicidade. Então, ele fatura, entendeu? Ele arrenda o horário na emissora e, através da agência dele, ele comercializa a publicidade do seu programa. Aqui mesmo, na FM aqui, do grupo aqui, nós temos o Zé Carlos Dourado, também que tem uma agência de publicidade. Entendeu? Então, hoje, os locutores, eles são autônomos. Eles não dependem de trabalhar com carteira assinada nas rádios. Eles são os seus próprios patrões. Ok. E, logicamente, faturam muito mais. Ô, Paulo, só voltando ao assunto anterior, que a Eliane lembrou aqui, como eu, quando eu disse para você, a Rádio Cachoeiro, ela tinha um elenco de artistas, cantores e músicos, né? E tínhamos músicos... Os fabulosos. O regional da Rádio Cachoeiro, por exemplo, com o Moza Serqueira, Zé Nogueira, Valdir Oliveira, Adir de Oliveira, no Pandeiro, e Moacir Borges, no Contrabaixo, e Joel, no Cavaquinho. E mais os cantores da rádio, a Laura Costa, a Maria Angélica Marangoni, Isaías de Azevedo, enfim... Gros cartazes. Então, aí, nas festas, por exemplo, a Tílio Vivaco, a Queramarapé, Castelo, Alegre, Muqui, Mimoso, A atração dessas festas, eram os artistas da Rádio Cachoeiro, apresentados pelo Zé Nanico. Era a caravana do Zé Nanico. Ok. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o nosso comercial, a gente volta já já, mas vou fazer uma pergunta, quem era o locutor que falava um beijo, um abraço, e uma folha de alface, não tinha um negócio assim mais ou menos? Mas você responde depois do comercial. Vamos lá, a gente vai faturar, volta já já. Casa da Granja, vacinas nacionais e importadas, rações para pequenos e grandes animais, tudo para aquário e pesca, entregas em domicílio, consultório e consultas com veterinário, altamente especializado para atender o seu animalzinho. Tem banho e tosa, tratando do seu amigo para os melhores, momentos do seu dia a dia. Casa da Granja, inovando para melhor servi-lo. Fone 283-518-3814. Na linha vermelha, próxima à antiga estação ferroviária. Casa da Granja. Você sabia que a propaganda é a alma do negócio? Por isso, a Heliografe vem atendendo a você através de criatividade e bom atendimento. Há mais de 20 anos no mercado, a Heliografe com profissionais especializados e a sua tecnologia tem o melhor para você. Revistas, malas diretas, convites em geral, panfletos, cartazes, talonários, bananes e muito mais. Vem até nosso escritório e exponha a sua ideia. E nós imprimimos para você. Heliografe, imprimindo as cores da vida. Aqui, bem pertinho de você. Avenida Jones dos Santos Neves, Número 61, Centro Antônio, Cachoeira e Vida Pernilha. Hora do Beleza. Oferecimento Óticas Visão. Oi, criançada. Peça já para o papai e para a mamãe o meu passatempo. Nele, você tem diversas brincadeiras e aprende brincando. Não perca tempo. Corra até as bancas e peça. Passatempo do Beleza. Tô te esperando. Tá legal? Valeu, estamos aí de volta aqui. O que significa, por exemplo, o locutor, como você falou aí agora, polivalente, né? O que significa? O locutor... Polivalente. Na rádio a gente exercia diversas atividades, entendeu? Então, por exemplo, o Zananico, além de ser o apresentador do programa dele, ele era produtor, ele vendia comerciais, entendeu? Já o Elian, por exemplo, era disco e jockey, participava de transformação esportiva, eu também fazia parte de rádio e teatro, fazia parte da equipe esportiva, às vezes, quando faltava alguém. Então, realmente, e outra coisa, a gente tinha prazer de trabalhar, né, Zé? A gente tinha prazer de trabalhar e praticamente a gente ficava o dia inteiro na rádio, entendeu? Participando de tudo. Eu vou falar aqui, algum radialista aqui, tipo Raul Silva, também é da época de vocês? Raul é mais recente. Mais recente. O Dourado. O Dourado começou lá nessa época. Antônio Ramos. Antônio Ramos também. Ah, beleza. Todos os radialistas presentes, citados por vocês, são merecedores de todo respeito, afinal, são os pioneiros da comunicação em Cachoeiro. Hoje, os nossos locutores têm como referência esses grandes nomes que é o de vocês que estão aqui marcando presença. A TV Sul agradece de todo o coração aos senhores José Nanico, ok? Rui Guedes, Eliane Pessanha, por estarem aqui representando os melhores da comunicação e enriquecendo, assim, a nossa programação. Obrigado pela presença de vocês. Isso aqui é em nome da graciosa, a nossa diretora aqui da nossa rádio e TV. Cujo irmão, Nelsinho, também começou com a gente lá, como operador de som, lá na Rádio Cachoeiro. Nelsinho é cria de lá, né? Muito. Nelsinho. É cria da casa, chegou lá novinho, novinho. Ô, Eliane, nós falamos aqui, e o jornalismo? Naquela época, é diferente de hoje, na rádio? É muito diferente, mas a Rádio Cachoeiro, como o Rui falou, nós tínhamos ali o foco de todas as informações. Se a Rádio Cachoeiro saísse do ar, ninguém sabia quem nasceu, quem morreu, o que aconteceu. Então, tudo corria para lá. E na época, nos corredores da Rádio Cachoeiro, tinha um painel muito grande, com várias máquinas de escrever, que aquele setor era comandado pelo Mozart Serqueira. E o Mozart sempre chegava, ele, ah, você tem alguma notícia para o meu programa, para o noticiarista L9, que ele era o redator, Zé Américo era o apresentador, e às vezes, claro, Rui Guedes. Então, dentro daquela sala de redação, nós fomos, nós fomos se entrosando com aquele movimento. Aí, depois do noticiarista L9, que era às 11h35, de Zé Américo, vinha o programa do Flores Belo Neves, que era pai do Sérgio, que está aqui, prazer em vê-lo, trabalhando nessa casa, tinha no fim da manhã, era uma crônica. E, em seguida, ao meio-dia, vinha o Esportes após o meio-dia, com o Hélio Carlos e a turma toda, que já foi delineada por aqui. Então, a gente ficava ali, beliscando um pouquinho de cada coisa, e acabou aprendendo. E, resultado, acabamos abraçando a vida do jornalista. Uma pergunta para os três aqui, vou começar para o Zé Américo aqui. Zé Américo, qual foi o fato que mais marcou na sua época de radialista, que você não esquece até hoje? Foi a presença de Nilton Braga, no dia 16 de junho de 1952, quando eu subi pela primeira vez às escadarinhas da Rádio Cachoeiro. Levaram-me para o Clésio Santos, conhecido por Clésio Sapo, então ferroviário. E me apresentou o Nilton, o Nilton disse, rapaz, eu já te ouvi várias vezes, você não precisa fazer teste, porque naquela época, Rui, não me deixa mentir. Havia um teste para o locutor, correto? Então, com muita humildade, o Nilton Braga falou comigo, falou, Zé, você está contratado, não precisa fazer teste. Quando é que você pode começar a falar? Eu digo, você vai terminar. Essa, para mim, foi sempre a mais marcante de toda a minha vida de rádio. A maior glória para mim foi trabalhar, porque eu tenho trabalhado com o Nilton Braga, tenho trabalhado com o José Batista e o Floribéu Neves. E aí E aí